E aí, pessoal, beleza? Margem em plena com o canal Transmissional da Mãe de França daqui Espera o fim de dois mil e quarenta e dois E aí, pessoal, já foi um? Já rodou? E aí, galera, vamos fazer isso aí, galera Vamos fazer o que fazer aqui hoje Lembrando você, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva no canal Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, beleza? Vamos ver o que a gente consegue desenrolar aqui hoje Hoje é lá o meu tio Ah, deve ser... O que é isso? O que é rapaz? Rapaz, o cara fez um rasante aqui em mim Acabou! E aí, é, é! E aí, ele vai... O que é isso? Eu não estou vendo um soldado, não estou vendo os veículos Ok, tá bom? Deixa eu ver um parceirinho aqui, ele foi alto Esse foi habilitado Cara, entrei em campo aberto Entrei em campo aberto Deixa eu ver se eu consigo Se dá pra ver alguém Gente, olha só aqui Vamos desabilitar ali Vou poder entrar aqui Olha só Ai, tomei uma O bom desse modo hardcore é que você nem vê Você não vê onde ficou morto Você não vê onde ficou morto Mas a mim esse cara também não vê Tem hora que você até assusta De novo O cara tá mirando nesse canto aqui O cara tá mirando aqui nesse canto Oh, ele destruiu um negócio Ele tem que ver É zero É zero Aí ele tem mais rápido Ele tem mais rápido O cara tá mirando aqui Lá é um peito oh my god oh oh area is secure man eles estão mirando aqui wait let's make supplies mark i don't need help i 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